Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Vian do blog Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros interativos que eu tenho aqui em casa e eu amo esse estilo de livro, sabe? Esse livro que você vai lendo e que você vai interagindo com o livro, você vai escrevendo junto com o livro Então é isso gente, espero que vocês gostem e vem comigo Eu tenho esse livro de marcar livros aqui que é maravilhoso Ele, sério, organizou minha vida em relação aos livros Porque aqui você pode escrever os livros que você já leu nesse ano Você pode escrever os melhores livros que você já leu na sua vida Livros que você ainda quer ler esse ano, livros que você quer comprar Livros que você comprou esse ano, livro da escritora tal que você ama Então aqui você deixa tudo organizadinho e você tem uma noção de quantos livros você já leu no ano É maravilhoso isso aqui gente, eu super indico Porque antes eu li um monte de livro e eu não sabia qual livro que eu já tinha lido no ano, sabe? Aí aqui eu consigo saber certinho quantos livros que eu já li Outro livro interativo que eu tenho é esse aqui ó Listografia sua vida em listas Aí aqui tem um... eu não fiz nada tá gente? Mas ele é bem bonitinho porque ele tem um monte de fotinhas E o que você tem que listar, né? Aí aqui tem Liste as profissões que você gostaria de experimentar É tudo assim, tudo lista Tudinho ó, lista com foto, sabe? Lista com foto É lindo, eu acho esse livro lindo Eu ainda não fiz, eu tô guardando pra casa nova Pra ficar em cima da escrivaninha e todo dia eu fazer uma lista diferente Esse livro aqui eu tenho já há um tempão Que é uma página de cada vez Que é um diário, né? Então assim, você acorda e faz uma página do livro Eu não terminei também Gente, eu percebi uma coisa Eu nunca consigo terminar esses livros Mas eu vou terminar, de verdade Assim, você não precisa fazer tudo correndo, sabe? O certo é você fazer todo dia uma página Assim como a listografia Mas eu não terminei, ó Eu tava super dedicada Eu tava fazendo tudinho, olha Tudinho, tava fazendo Tava colando, ó Tava fazendo um monte de coisa Mas eu parei E eu pretendo voltar Porque a minha ideia é botar esses livros interativos Num pedaço separadinho da minha biblioteca Que eu vou ter um dia E vai ficar mais fácil, sabe? De eu lembrar de fazer Mas esse livro aqui é bem gostosinho, assim Você vê que relaxa, sabe? Fazendo esses livros Porque quando você tá muito cansada De fazer alguma coisa Ou você estudou muito Você trabalhou muito É você tirar um tempinho do seu dia Pra fazer esses livrinhos, assim, interativos E dar uma relaxada Muito gostoso Outro livro que é bem relaxante É esse aqui, né? Jardim Secreto Super conhecido aí Que é pintura, gente É de pintura Eu ainda não pintei tudo Falta eu pintar ainda muita coisa O que eu mais gostei Eu acho que foi esse aqui que eu pintei Olha, pintei com canetinha Eu achei que ficou lindo Esse aqui eu comecei a pintar Mas eu ainda não terminei E relaxa, gente Você relaxa, literalmente Mas o mais legal disso É você ter, assim, um monte de tipo De canetinha, de lápis de cor Pra poder botar cores diferentes, sabe? Eu não tenho, assim, muitas opções De lápis de cor Então o meu fica sempre no mesmo tom, assim, de cores Mas fica bem bonito Relaxa bastante E eu super indico isso aqui, ó Pra você que quer desestressar Apesar que tem gente que é muito engraçado Que fala que fica estressado pintando isso Porque são desenhos, assim, bem pequenininhos E a pessoa se estressa na hora de pintar Mas, assim, é de cada um, né? Eu não me estresso Eu relaxo Mas quando, assim, eu tô cansada Aí eu paro de fazer Porque realmente fica estressante Se você ficar, assim, muito tempo pintando, sabe? Então você tem que parar Descansar, fazer outra coisa E voltar com a sua pintura Esse livro aqui, gente Ele não é bem interativo Mas você tem que lembrar De abrir ele todos os dias É o 365 Dias Extraordinários O livro de preceitos, né? Do Sr. Brown Ele é lindo É lindo Aqui tem uma frase inspiradora, assim Uma frase de reflexão Pra cada dia do ano E... Deixa eu ver Qual é a frase de hoje Porque eu ainda não li Hoje nós estamos em 21 de agosto Que é o dia que eu tô gravando este vídeo 21 de agosto está escrito Se quiser ir rápido Vá sozinho Se quiser ir longe Vá acompanhado Provérbio africano Ó Bem profundo, né? Então, assim Todos os dias Você lê esse livro E vê a mensagem Que o livro tem pra você Eu acho muito lindo E esse livro aqui É pra ficar assim Do lado da sua cama, sabe? Pra você já acordar E já ver Qual é a frase do dia Os três últimos livros Que eu vou mostrar aqui, gente São livros Que eu já botei no vídeo De livros de youtubers Que eu tenho aqui em casa Que eu vou deixar linkado Aqui no vídeo pra vocês E que são livros interativos também O primeiro é esse aqui Da Karen Que você tem que fazer Junto com as suas amigas Enfim, eu não vou falar muito Sobre cada um deles Porque eu já tô falando No outro vídeo Mas resumindo Este daqui É aquele tipo de livro Que você tem que pegar Suas melhores amigas E só vocês podem responder As perguntinhas que estão aqui E ficar em segredo Ninguém mais pode ler Além de vocês O outro livro É esse aqui Da Carol Pinheiro Que eu sou muito apaixonada por ela As coisas mais legais do mundo Onde ela escreve Sem contos Sem textos E você lê o texto E interage com ela Aqui embaixo Interage com o livro Onde você também escreve Sobre aquele assunto Daquele texto E é incrível Esse livro aqui É muito maravilhoso Sem contar que vem Com um pôster gigante Pra você fazer uma moldura E colocar no seu quarto É lindo, gente Esse livro Eu sou suspeita Porque eu sou apaixonada Pela Carol O último livro É esse aqui Da Dani Noce Que é de receitinha E é bem legal Porque tem muitas receitas Deliciosas E ao mesmo tempo Que tem as receitas Você também interage Com ela Aqui no livro Por exemplo Aqui tá escrito Vamos fazer um brinde? Conte todas as coisas Que lhe dão vontade De comemorar Muito legal, né, gente? Aqui tem mais coisa Qual foi sua viagem inesquecível? Cole aqui a foto De um momento marcante Ó, esse livro aqui Eu também ainda não fiz Porque eu quero fazer Na casa nova E é lindo, gente As figuras As fotos são perfeitas Eu adoro o canal dela também Ela viaja o mundo inteiro Pra quem não sabe A Dani Noce É esta daqui E ela é incrível Ela com o marido dela Viaja o mundo aí Com culinárias Fazendo vlog Eles são ótimos Fantásticos Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De livros interativos Se você tem algum livro interativo Pra me indicar Que não tá aqui nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Porque eu vou amar Conhecer um livro novo interativo E com certeza Eu vou querer comprar, né? Porque eu sou dessa, gente Eu amo comprar livros E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau